Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, Caçada Gamer, vamos mostrar pra vocês um lote bem legal aí que nós pegamos jogos originais de Xbox 360, tá? Então chega aqui pertinho, ó. Aqui, ó, pra começar, pegamos as duas temporadas do Kinect Sports, tá? Foi um excelente jogo aí, quem não conhece, galera, é muito legal. Isso aqui diverte realmente a família toda, né? Tem jogo aí de futebol americano, esqui, beisebol, dardo, golfe, tênis, boliche, enfim. São muitos jogos aí bem legais aí pra você estar jogando com o Kinect aí, com seus filhos, com a família toda. Muito legal mesmo, tá? E os dois jogos são em português, né? Então é bem fácil aí de você compreender e entender o jogo. Kinect Sports. Mais um aqui pra Kinect, ó, Kinect Adventures, né? Esse jogo é até fácil de você encontrar. Também é um joguinho bem legal, bem interessante aí pra você estar jogando com o Kinect. Certo, galera? Aqui temos o FIFA 13, né? Em português. Aqui temos o excelente Fairquai 3, né? Esse daqui é legendado em português, tá? Um jogo de sobrevivência aí, bem legal. Legendado em português. Aqui temos o Marvel. Esse daqui é o Ultimate Alliance, né? Jogo também muito legal aí da Marvel. Aqui temos o excelente Mortal Kombat 9, né? Jogaço. Muito legal aí. Esse é edição completa, né? Tem quatro novos personagens aí. O Freddy Krueger. Tem a Scarlet. Enfim, tem o Kenshi. O Rain. É muito legal mesmo. Mortal Kombat 9. Complete Edition. Temos aqui também um bem legal, né? Que é o Borderlands. Um joguinho muito legal. Aqui temos o excelente Minecraft. Jogo muito bom infantil. Também totalmente em português. Um jogo aí que já ganhou vários prêmios aí de melhor jogo infantil, né? Um jogo que... Você... Um jogo que desenvolve, né? O raciocínio aí da criançada. Bota a criançada aí pra pensar, desenvolver. Muito legal mesmo. Esse jogo Minecraft. Temos um jogo que dispensa comentário, né? O GTA V aí. Pra muitos o melhor jogo da história, né? GTA V. Bem legal. E esse daqui, ó. Tá completo. Manual de instrução, mapa. Joguinho completo. CD de instalação, CD de jogo. Muito legal. GTA V. E aqui temos dois jogos, galera. Tá mostrando os dois pra vocês de uma vez. Esses jogos aqui são os últimos jogos que... Foi lançado, né? De futebol pra o Xbox 360. Que é o PES 18 e o FIFA 19, né? Esses jogos aqui, todo mundo sabe que não acha mais, pessoal. Infelizmente, por quê? Porque ele não é vendido mais nas lojas, né? Não é mais vendido o jogo novo. Então, você só vai encontrar aí no mercado o jogo usado, né? E o que que acontece? Quem tem esse jogo, galera, não vende. Porque como foi os últimos que saiu, né? Então, quem tem não vende. Então, por esse motivo aí, é muito difícil de você conseguir encontrar o mercado. Quando você encontra, o valor é bem salgado mesmo, né? O pessoal pede caro. Até porque não existe mais esse jogo novo pra ser vendido. Certo, galera? Então, essa foi a caçada gamer aí de hoje, né? Com jogos interessantes aí do Xbox 360. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá? Ativa o sininho pra você tá recebendo os 100 vídeos em primeira mão. Certo, pessoal? E não esqueça aí de deixar o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal. Certo, galera? Então, até o próximo vídeo e fui. Tchau, galera!